Semana do Consumidor na Insider Isso significa que as maravilhosas Tech T-shirts Vocês sabem, né? O básico com tecnologia Aquela camisa que não precisa passar Não desbota com o tempo É antiodor, você não fica Na asa do urubu depois do treino E principalmente modela O seu corpo. Se você tem um belo físico Como eu, ela cai como uma luva Essas camisas estão com desconto Ainda maior. Só que o cupom mudou Se você usar aquele cupom normal Sexto Round, tudo junto, 12% De desconto. Mas se você usar O cupom Sexto Round 15 Tudo junto. Sexto Round 15 Você tem 15% De desconto nessas belíssimas Tech T-shirts que estão disponíveis Em 10 cores. Corre lá no site Da Insider. O link é o primeiro na descrição E também tá no comentário Fixado. Beleza? Presente Da Semana do Consumidor. Agora vamos pra Resenha. É absolutamente Impressionante o quão popular o Baiano Jailton Almeida se tornou Aqui pro público brasileiro. Não sei se Chega a tanto, mas o grau de interesse Protecionismo já me Remete às relações que os Fãs tem com Charles Dubronx E Alex Poitain. E isso surpreende muito Vejam. O primeiro vídeo que eu soltei Aqui no canal sobre o Poitain foi em Fevereiro de 2021. Sete Meses antes deles criar no UFC. Porque o Cara tinha sido o primeiro duplo campeão Do Glory. Tinha carregado a bandeira Do Brasil por muito tempo. E só ali por Volta da luta com o Sean Strickland e a Reaproximação do Israel e a Sânia Que o grosso do público embarcou No trem. O caminho do Charles então Foi muito mais tortuoso. Um campo Minado. Da estreia no UFC Até o Cinturão foram 11 Anos. 27 lutas. Ninguém Levou tanto tempo quanto ele Nem o Michael Bispo. E a real é que só lá pra 2019, 2020 Ali quando finalizou o Kevin Lee O Charles virou esse fenômeno de popularidade Extremamente identificado Com o público. No caso do Malhadinho O apoio maciço chegou antes desses dois Porque ele só tem 5 lutas dentro Do UFC. E a maioria do público não Conhecia ele de antes. E ao contrário do Poitain Que a essa altura já disputava o Cinturão O mais bem ranqueado Que ele enfrentou até agora foi o Jairzinho Rosestru que é do 13º do ranking Não sei se há uma atração maior porque é peso Pesado. Se o carisma é diferente Ou se o que fala mais alto é a A facilidade com que ele dá cabo das lutas A melhor comparação pra mim é com o Hans Adik Maeve. 5 lutas 4 decididas no primeiro assalto 1 decidida no segundo E 9 golpes absorvidos no total Malhadinho é absolutamente letal E acabou virando a nossa grande e talvez Única esperança logo na categoria Mais nobre. Por isso o Apego do público. E por isso Fui absolutamente massacrado Nas redes sociais na semana passada Quando disse que não vejo ele favorito Contra o Curtis Blades no Fight Night São Paulo Acho que não apanhava tanto Desde quando disse no saudoso Blog do 6º round Que não via Que apesar do resultado da primeira luta Não via o Júnior Cigano Favorito contra o Caim Velasquez na segunda E pra deixar bem claro Eu não quero estar certo Malhadinho Como o maior peso pesado da história do MMA Seria maravilhoso pro 6º round Pro MMA nacional E pro ecossistema no geral Sem contar que o cara é super gente boa Solícito, bacana Foi muito legal trocar uma ideia com ele No Inimigos Entrevista Acontece que eu sofro de uma maldição Porque a única forma do meu trabalho Funcionar aqui no YouTube É passando opiniões Sem medo de repercussão negativa Eu não posso me anular Dizer o que eu acho que você quer ouvir E não o que penso Porque aí tudo desanda Quanto mais eu maquiar Mais você vai perceber que eu tô maquiado Perco a originalidade E meu texto vira commodity Pasteurizado Um qualquer Claro, a minha visão pode estar absolutamente equivocada Mas nesse caso específico Apesar das pancadas Melhor pra mim e pro meu canal Mas a forma como vejo Sem maquiagem É que o Blades é o pior casamento Da categoria pro malhadinho Digo isso porque tenho a convicção Que estilos fazem lutas E pra cada pé descalço Há sempre um chinelo velho Ou seja, sempre Sempre haverá o seu par Aquele que te complica Que o santo não bate Só que nesse esporte O sistema pode evitar Esse tipo de encontro E é por isso que o trabalho do matchmaker Aquele que casa as lutas É tão importante E tão influente no resultado Exemplo E se o Mike Tyson Tivesse encontrado o Evander Holyfield No início da caminhada Teria virado o fenômeno mundial Que virou Eles são contemporâneos Competiram no exato mesmo momento Só que o encontro demorou muito Entenderam o que eu quero dizer? E nesse casamento específico Contra o melhor wrestler do top 15 Que no dia da luta Estará 10, 12 quilos Pelo menos mais pesado Que nunca foi quedado no UFC E nem finalizado no MMA Não acho que a fórmula Queda, double leg e amasso no chão Vai funcionar como tem funcionado Os fundamentos As características do adversário Provavelmente vão forçar O Malhadinho a trocar E por mais que ele seja Irmão e filho de pugilista E bom de boxe também O carro-chefe do cara É inegavelmente a luta agarrada Em pé ainda tem um ponto de interrogação Porque a gente não viu ele desenvolvendo Contra lutadores de elite E a gente já viu o Blades nocauteando em pé Por exemplo, o Júnior Cigano Tem também a questão da experiência no evento O Malhadinho só completou 3 rounds Uma única vez Que foi exatamente em 2018 Na última derrota dele Pro Bruno Assis no Chotô Já o Blades treinou pra 7 lutas De 5 rounds Porque foi escalado pra 7 lutas principais De Fight Night Nos últimos 5 anos Então se não vejo o brasileiro Quedando e pegando as costas com facilidade E uma vez em pé E no campo do fôlego Temos pontos de interrogação Nesse nível de competição Contra um cara que já fez em pé Com o Marcante Alistair Overeem Francis Enganou e companhia Se eu chegar aqui E disser que o Malhadinho É super favorito Porque sei Que é o que você gostaria de ouvir Eu tô morto como indivíduo Como escritor Como criador de conteúdo O que o passado nos mostra É que em 21 lutas O Blade só perdeu Pro Francis Enganou E pro Sergei Pavlovich Dois dos pesos pesados Mais massivos Da história do esporte E por mais que o Malhadinho Tenha punch Ele vem da divisão de baixo Claro O trabalho do cara É contornar problemas Apresentar soluções E mandar o dedo médio No dia 4 de novembro Pra caras que tem O ponto de vista como o meu Ainda assim Se eu pudesse Trocaria esse casamento E eu só acho Que ele vai acontecer Porque infelizmente O UFC precisava Necessariamente Do Jailton Em São Paulo E necessariamente Do Ty Tui Vaza Em setembro Agora na Austrália Porque o encaixe Com o Tui Vaza Que é o sexto do ranking Seria perfeito Pra botar o Malhadinho Num Tyro Eliminator Mas é aquele lance Não é o que gostaríamos É o que é Que Malhadinho Cale a minha boca E consiga espremer o resultado Porque se isso acontecer A situação de repente Muda bastante O casamento seguinte Pelo cinturão Ou até uma semifinal Pode ser bem mais favorável Porque como venho dizendo Não vai dar tempo Pra ele Pro Pavlovich Pro Asp Ao se testarem Com o John Jones Porque o Jones E o Miotic Vão se aposentar E se o Malhadinho Passa pelo Blades E se junta ao trio Aspinal Pavlovich E Gani O francês Por exemplo Tem defesa de quedas Pra lá de problemática Malhadinho Versus o bom menino Aí sim Dá pra ver muito Queda e pegada de costas O carro-chefe dele Pavlovich Vem da luta greco-romana Mas não é tão bom O Ressler Quanto o Blades Tanto que foi zebra Quanto o Blades E a sua única derrota No MMA Foi pro Alixair Overin Que nem o Ressler é Mas botou pra baixo Desceu a marreta O Aspinal é o mais completo deles Faz chapeta de jiu-jitsu Defende bem quedas Mas por ser o mais completo Não é exatamente O melhor no Ressling Tem espaço Pro Malhadinho Impor sua vontade Citando o Hansa Kimahevi De novo Eu já disse aqui no canal Que acho o Borrachinha Uma luta pior pra ele Do que o campeão Israel Adesanya E o Adesanya Já tratorizou o Borrachinha De novo Pra mim A problemática É o Blades Especificamente Que foi o nome Que saiu pra ele Nessa rodada Então o meu ponto é esse Eu jamais disse Que o Malhadinho Não pode ser campeão Ele tem como se virar Contra o top 3 Apesar de serem Caras maiores Da jogo O maior problema Vai ser as quartas de final Aquela Croácia Que não tem o elenco Da França Mas sabe competir Contra a gente Vamos ver Que os deuses do MMA Provem o contrário Mas claro Esse é apenas Os meus dois centavos O meu ponto de vista Se você acha Que eu tô errado Se você acha Que o Malhadinho É favorito Contra o Curtis Blades Aponta Qual é o caminho Pra vitória Onde eu tô errando O que eu não tô vendo Mete bronca Nos comentários Aqui abaixo Se você concorda também Que na boca do cinturão A próxima rodada De repente vai ser melhor Que o Curtis Blades Ou também Se eu tô completamente maluco Não fecha esse vídeo Sem clicar na mãozinha positiva Sem deixar o like Por favor É a forma de você retribuir Que a gente circula Pelo YouTube E se você é membro do canal Nessa quinta-feira Sete e meia da noite Tem a live dos membros Em que vou sortear Produtos do sexto round E bater mais de uma hora De papo com vocês Então anota na agenda Quinta-feira Sete e meia da noite Se você for membro Rester All American Pra estarmos ao vivo Aqui Beleza? Não percam também A última resenha do canal Que foi sobre Sean Strickland campeão Como isso pode ser Um pesadelo Para a Dana White Imagina ter esse Porta-bandeiras Você clica no link Aqui do lado E confere Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã Um pesadelo E até amanhã A CIDADE NO BRASIL